O primeiro convocado, Rodrigo Pereira, Brasília Combate, apareceu o pódio com o recebido, premiação. Previação, preparador da categoria adulto do Black Castretta, Benjo Ferina, Juliano Macari, Adela Silva e Marcos Andrade da Corpo e Mente, área de luta. Previação ao pódio, categoria mágica, faixa 30, Benjo Ferina, campeão, Treve Guimarães da Corpo e Mente, vice-campeão, Rodrigo Carlos, na grande barra, ao pódio. O pódio, o pódio, o pés a pênalti, campeão, Carlos, o pés a pênalti, campeão, Carlos, o pés a pênalti, campeão, Luiz, Carlos Ferreira, reunião, ao pódio da recebida premiação. Aprendiz solche, تع knees Boра, 135, 4, 3, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 9, 8. Boa noite. Boa noite.